Germo Uchoa, Monza que tinha sido adquirido por Silvio Berlusconi. Quem é o goleiro do Isaac? O goleiro do Isaac é o Luan. Luan, grande goleiro Luan. E vai Isaac, balança pra cima da marcação e escapou bem. Aí tem que avisar esse negra aí que aí desse jeito ele não vai ajudar a gente. E o Isaac fazendo 1x0 no chute de pé direito. Já descolou o primeiro espaço pra finalização, guardou o primeiro, 1x0. E olha o Uchoa já dando umas dicas ali pro Vitinho. Fala, Vitinho, ó, tem que fechar o homem aí, não pode dar espaço pra ele que ele chuta e tal. Não é que é? Tem que cobrar o Vitinho pra uma boa atuação que ele tá com o manto do rodo esportivo? Putz. Vai sair o Vitinho. É, rapaz. Pra ir pra cima do Isaac. Pedala, Isaac protege, tenta guardar o canto. Mas acho que a maior virtude do Vitinho jogando x1 é que ele é muito rápido, cara. Sim. Ele é muito rápido e imprevisível. Só que é só contra o Isaac Xavier, né? Pois é. Olha só o Vitinho. Escapando bem, leva no fundo. Chutou em cima do Luan e ainda mantém a posse. É, não pode perder esses gols, né, Luiz? Sim, não pode. Saiu na frente do goleiro. E vamos ver se a gente consegue pedir pro Gabriel ficar do outro lado. Gabriel Batista é o cara que tá gravando o Isaac. Por favor, né? Se ele ficar do outro lado, ele vai ajudar a gente. Me ajuda, né? Porque ele fica dentro da quadra, aí é difícil. Vitinho. Pedala, balança, tenta tirar o Isaac do prumo. E o Isaac concentrado. Ele vai só observando. Ganhou espaço, tomou a frente. Vitinho tirou do gol. Viu, goleiro! Só que aí acabou escorregando. O Luan não vai pra bola. Ainda Vitinho bateu em cima do Luan. E o Luan foi bem agora. Cresceu pra cima do Vitinho, fechou o canto, não deu espaço pra ele finalizar. É, e o Isaac virou goleiro e o Luan virou jogador de linha, né? Que o Isaac ficou ali dentro do gol agora, esperando, cara. Vitinho. Balança pra cima da marcação do Isaac, tenta tomar a frente. O Isaac protege. E aí o Vitinho tá pedindo a posse de bola. Vamos ver se a arbitragem confirma a posse de bola pro Vitinho, pés. E é posse de bola pro Vitinho, que vai perdendo por 1x0. É, ele tem que cadenciar o jogo da maneira correta pra não levar goleada também, né? Tá cedo, mas é sempre bom ficar ligado com o Isaac Xavier. Que tá mais rápido, né? Depois que começou a jogar no São Bernardo também. Meu Deus do céu, tá dando uns piques. Percebeu um pouquinho fisicamente, né? Olha o elástico. Posse de bola pro Isaac, que vai vencendo por 1x0. É o nosso último jogo da noite, é o X1, o jogo mais aguardado. Isaac escapa bem, leva no pé direito. E anota o segundo. Abre dois gols de vantagem, Isaac Xavier. Grande jogada mais uma vez, como sempre, né? Arrasta pra direita, usa o corpo, toma a frente e só deslocou o goleiro. É a jogada mais característica do Isaac, né, gente? Luizão, o cara é diferente mesmo. Sabe usar o corpo, sabe driblar na hora correta. Então, conseguiu aí deslocar o Oxoa, conseguiu sair da marcação do Vitinho. 2x0 no placar pro Tigrinho. Vitinho pés. Tá ali confundiu o Isaac, o Isaac tá esperto, não dá o bote no vazio. Vai tentando pressionar o Vitinho ao erro, o Vitinho escapa bem. Isaac vem na cobertura. Cara do lado esquerdo do Vitinho, ameaça uma pedalada. Tenta encontrar espaço pro chute, passa bem, fica cara a cara com o Luan e ele chuta em cima do goleiro. É, o Vitinho, realmente o Vitinho perdeu um gol. Chutou em cima do goleiro, o Vitinho poderia ter diminuído a vantagem do Isaac. É, foi o que a gente comentou, né? O Vitinho não pode perder esses gols. Ele tem que aproveitar as chances que tem, porque não é toda hora que ele vai ter chance no jogo pra fazer contra o Isaac, contra o goleiro do Isaac. Que deu pra ver já que é um goleiro muito bom, um goleiro alto, forte. Tão ali tirando um sarro agora. E é isso, tem que aproveitar as oportunidades, Luizão. E mais uma vez a posse de bola pro Vitinho. Caminhando lentamente pra cima da marcação do Isaac, abriu no pé direito e o Isaac chegou inteiraço no corpo. recupera. Meteu o rolinho pra cima da marcação, o Isaac escapa bem cara a cara com o goleiro, ele bateu na trave! Que isso! Que jogada do Isaac agora! Ganhou no corpo, na metade defensiva, botou a bola entre as pernas do Vitinho no contra-ataque, quase marca mais um, rapaz. É, foi o que eu falei, ele tá rápido, ele tá forte, e também tá amando, né? Foi o que a gente falou. Quando ele tá amando, esquece, filho. Enquanto isso ali, o Vitinho conversa com o Ochoa, e também o Isaac conversa ali com o goleiro dele, o goleiro, como é mesmo? O goleiro do Isaac é o Luan. O goleiro do Luan. E é isso, eles têm que conversar, têm que ir pra cima, porque a gente quer ver gol, né, Luizão? A gente viu muitos gols nos primeiros jogos, mas depois disso não saiu mais gol, a gente quer ver gol. A gente quer que o Luiz narre mais de 20 gols hoje. Gabi, minha filha, falou que ia ser 7 a 6, né? É, é. Ela gosta pouco do pai, né? Tem que ver o pai narrando. Gastar a garganta, ela gosta pouco do papai. Pedido de tempo, o Isaac bateu um papo com o Luan, o Vitinho também bateu um papo com o Ochoa brasileiro. 2x0, vantagem do Isaac por enquanto. Vem, Vitinho. Caminha lentamente, o Isaac vai saindo ali pra marcação. Vitinho mantém a posse de bola. Vai conduzindo lentamente. E aí o nosso Cinegra deu uma leve cochilada, enquanto isso o Vitinho avança. Tenta chegar no fundo e chuta em cima da marcação do Luan. Tá difícil. O Vitinho até consegue avançar, mas quando chega cara a cara com o Luan, o goleiro do Isaac, Xavier, não consegue a finalização pro gol. Perfeito. O problema agora já não é mais passar do Isaac. Agora o problema é passar do Luan. Vitinho. Balança, abre no pé direito. E aí acabou a quadra pra ele. Acabou derrubando câmera. Torcida, todo mundo ali. Passa de bola pro Isaac. Tá aí o Tigrinho na tela pra você. Vai conduzindo a bola. Pedala pra cima da marcação. Isaac tenta confundir o Vitinho. E aí o Vitinho tentou sair de contra-ataque. Isaac recupera. Tenta a jogada por dentro. Grande finta. Vem aqui pela esquerda. Isaac puxa no pé direito. Bateu em cima do tio brasileiro. Grande defesa do Ochoa agora. Conseguiu fechar bem o ângulo aí do Isaac. A gente sabe que não é fácil. Mas ele conseguiu aí impedir mais um gol do Tigrinho. e é manter essa qualidade aí na defesa pra tentar de alguma forma ajudar o Vitinho Pez. Mas o Vitinho Pez também tem que colaborar. Tem que fazer os gols lá na frente. Se ficar perdendo muito gol aí também não tem como a gente ajudar, né? Isaac. Vai caminhando lentamente. Arrastando a bola sempre próximo do pé. Escapa bem. Pé direito. Ah, bola com desvio. Ali no goleiro Tioa brasileiro é posse pro Isaac mais uma vez. Ele tá ali fazendo a graça dele o conteúdo dele a gente sabe que ele gosta. Agora eu fiquei na dúvida se foi gol ou não. Parece que foi gol, hein? Parece que foi gol. Mas daqui a impressão que eu tive é que essa bola teria ido pra fora. Ô, Jorginho, me salva aí. Bota a repetição se você puder. Porque a impressão... Como o Isaac não vibrou porque geralmente ele faz o gol ele vibra bastante. A impressão que eu tive foi que essa bola foi pra fora só pra gente não perder a contagem porque eu tô achando que foi o terceiro gol do Isaac. É, parece que foi porque a posse é pro Vitinho, né? Exato. Vamos ver se a produção consegue recuperar a imagem aqui porque então 3x0 pro Isaac Xavier vai abrindo uma grande vantagem. Eu posso dizer grande é uma vantagem gigante, né? Porque num X1 você fazer 3x0 você dificulta muito as possibilidades do seu adversário. Vitinho tenta arrastar a jogada o Isaac vai na marcação boa recuperação do Isaac agora contra o Ochoa um contra um o Isaac meteu a carretilha na trave e o próprio Isaac pega a sobra ainda o Ochoa no limite da área Isaac vai penteando Ochoa saiu na cobertura e o Isaac bate de pé esquerdo o Ochoa defende ainda o Isaac com a posse de bola o Vitinho aplaude nossa senhora que pancada do Isaac nossa senhora, gente que isso pra anotar o quarto gol no jogo e que vantagem, hein? magnífica do Isaac eu posso falar, Luiz? pode? tirem as crianças da sala, meus amigos e aí o segundo tempo já rolando é só o Vitinho tentando ali a primeira jogada pra cima do Isaac é, dá tempo de explicar a piada o Isaac fez um golaço lá no superclássico de Caeiras a bola foi lá na gaveta igual nesse gol só que o comentarista Vitão no futebol de chinelo falou alô Anvisa e não é a Anvisa que cuidou é alô Ibama, né? seria alô Ibama só que ele falou alô Anvisa como assim alô Anvisa, cara? ele confundiu e aí a gente começou a zoar ele bastante e olha o Isaac abriu no pé direito uma pancada a bola passa ali tirando tinta da trave do Ochoa brasileiro é, agora não foi eu achei que tinha sido mas não foi não pois é, agora todo chute a gente fica na dúvida e o Vitinho perdeu Isaac acelera no contra-ataque carretilha cara a cara com Ochoa e mais uma vez o Isaac acabou tirando demais o goleiro bate pra fora tome contra-ataque rápido Vitinho cara a cara com Luan e eu não creio aí não dá Vitinho faz o gol meu parceiro você tá com o manto do Hora Esportiva ajuda a nós ó, a produção acabou de falar aqui que é a última vez que o Vitinho vai colocar o manto do Hora Esportiva ainda mais com a camisa 10 quem que usou a 10 no resto da internet ou é o Eric eita olha aí o Vitinho pra descontar anota o primeiro e ela fez dancinha e o Isaac junto com ele aí sim com 4x1 vale tudo né acredito queria ver se tivesse 4x4 se o Isaac ia gravar essa dancinha pra ele acredito eu que essa dancinha seja a dancinha da música que ele fez pro Isaac eu vou buscar a música aqui será que dá copy não? dá deve dar deve dar né deve dar né então vou tentar reproduzir daqui a pouco pra você é um maravilhoso copyright Isaac balança pra cima da marcação do Vitinho leva no pé direito bateu em cima do Ochoa Ochoa brasileiro fazendo mais uma grande defesa passe de bola com o Isaac Vitinho pés que é responsável por alguns apelidos na internet aí né gente o famoso guionli foi ele que criou e defesa do Ochoa mais uma o Ochoa defenderam mais uma pois é ele criou o guionli e ele também criou o Isaac Chaminé tô louco então o Vitinho pés aí é o grande pai desses apelidos Vitinho pés balança perdeu a bola acabou perdendo ele tentou pisar na bola ela escapou voltou pro Isaac aí o Isaac vai arrastando a bola ali de canto balança pra cima da marcação Vitinho tenta encostar aí o Isaac agora vai ganhando tempo né tem o relógio a seu favor boa recuperação do Vitinho cara cara com Luan pra descontar mais um temos um jogo hein temos um jogo 4x2 ah ele fez agora a dança do Coite agora foi a dancinha do Coite o Vitinho pés que não é só influenciador e jogador ele também é um artista ele faz música ele dança ele sabe usar a imagem dele Vitinho pés é um cara sensacional e e agora acertou na marcação agora ele tá conseguindo anular o Isaac o Oxô ali também tá fazendo grandes defesas temos um jogo que já dá aquela baixada no ritmo né exato mas não é impossível 4x0 de vantagem dá aquela baixada na retaguarda Isaac balança tenta tirar o Vitinho leva no pé direito foi só eu falar e guarda o quinto o gol Isaac Xavier é o quinto do Tigrinho pra dar aquela tranquilizada na reação do Vitinho pés 5x2 é o famoso apelou né quando você pega o melhor jogador no jogo de videogame de futebol pra gente não falar a marca porque eles também não tão pagando nós né é e aí você coloca ele pra correr bastante tira dribla o goleiro e enche a porrada mais um gol aí do Isaac eita tá bom obrigado foi mal gente foi a minha Siri que começou a falar sozinha do nada me desculpe mas eu não posso te ajudar com isso não posso te ajudar com isso é acho que ela tá falando pro Vitinho o Vitinho tá pedindo ajuda o Vitinho tá perdendo 5x2 ela tá falando desculpa mas eu não posso te ajudar com isso milagres tem limites né olha só o Vitinho tentando a jogada individual só que no corpo o Isaac é muito forte e tá muito rápido e aí puxa o contra-ataque e acelera a jogada carretilha por favor Isaac gol e vai pra galera arrancou a camisa e tudo Isaac Xavier é o sexto o sexto gol olha de novo essa arrancada e na saída do Ochoa dessa vez ele não quis graça não só tirou o Ochoa da jogada ele virou o rosto ele não fez graça mas ao mesmo tempo ele fez né ele tentou uma carretilha no começo do jogo e aí por isso que eu tô pedindo toda vez que ele sai cara a cara pra ele fazer uma carretilha por favor Isaac e aí o Isaac já fez 6 gols já é o artilheiro já 6 gols só que ele fez sozinho pois é tem dupla que fez um cara bizarro cadê o Vitinho gente acho que rolou um pedido de tempo aí é tá descansando agora tá tentando colocar a cabeça no lugar conversou ali com o Ochoa e agora fez dois gols no Isaac Xavier agora é a hora de ir pro tudo ou nada pelo menos vai Vitinho faz seu nome tenta fazer mais um gol aí você vai poder falar pô fiz três gols no rei dos X1 que não é fácil Gabi tá perguntando aqui quem que tá ganhando o Isaac tá ganhando Gabi você tá torcendo pro Isaac filho? você falou que ia ser 7 a 6 você falou que o Isaac ia ganhar de 7 a 6 tá 6 a 2 o importante é vencer né Gabi eu acho que a música do Vitinho é mais ou menos assim chamei o Isaac uma vez só uma vez ele arregou pra mim e aí o resto eu não sei o resto aí vocês procurem na internet porque eu não vou saber mas ele não arregou né porque ele tá metendo 6 no Vitinho pois é por enquanto né por enquanto por enquanto 6 a 2 Isaac agora vai fazendo o Vitinho correr um bocado mantém a posse de bola vai jogando com o relógio bota o regulamento embaixo do braço vai vencendo por 6 a 2 Isaac grande finta pé direito meu Deus do céu que isso Isaac parem as máquinas tirem as crianças da sala o homem está com capeta hoje pegou até o microfone ali do mestre de cerimônias do jogo mete o sétimo deixa pra lá já para com tudo isso rapaz que trauletada do Isaac olha só abriu no pé direito nosso negra nem pegou só pegou a bola voltando bizarro Isaac Xavier o rei do x1 o tigrinho da internet fazendo barbaridades em Valinhos ele fala que ele é o rei de Valinhos por conta dos jogos beneficentes que eles ganham lá e realmente agora ele cravou que ele é o rei o dono prefeito de Valinhos que golaço Luiz meu Deus do céu 17 a 2 e o Vitinho vai tentando ali uma leve reação tentou a cavadinha pra cima do Luan recuperação do Isaac que já não coloca mais a mesma velocidade ó o Vitinho passou bem mas na hora de finalizar o Isaac meio que sabe como se diz ó tem goleiro lá se vira lá se vira com ele aí o Isaac foi pra brincar em Valinhos cara sem vergonha se entenda com ele aí rapaz até agora eu tô meio fora de si que golaço agora ele dança com a posse de bola tá chamando tá chamando levanta a camisa senta na bola tá chamando o Vitinho pra ir pro 1x1 de fato e o Vitinho vai só se resguardando Isaac puxando a bola balança pra cima da marcação Isaac pedala tentou a ultrapassagem saiu do gol Tchoa é Vitinho tem que fazer tem que fazer pra não ficar feio cara vamos lá Vitinho faz Vitinho eu acredito em você Vitinho ae Vitinho e o Vitinho que